Pesquisadores do Centro-Oeste já podem se inscrever no novo doutorado em Biotecnologia. O curso foi criado em formato rede por 10 instituições brasileiras. A PUC Goiás entrega um novo curso de doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a professora Sandra de Faria, que é pró-reitora de pós-graduação e pesquisa. Professora, como que foi o processo de integração da PUC nesse curso? A PUC se integra por meio do Fórum de Pró-Reitores da região Centro-Oeste, de pesquisa e pós-graduação. Dez universidades fazem a proposição do curso junto à CAPES, entre elas a PUC, a Universidade Federal de Goiás, o UNB, Federal do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, enfim, são 10 instituições que propõem a criação de um curso em rede associado para que professores possam desenvolver a formação de recursos humanos nesse nível de doutoramento para uma área fundamental, que é a biodiversidade e a biotecnologia com foco nos biomas Cerrado e Pantanal. Qual a importância de ter um curso como esse aqui na nossa região? De extrema importância. Nós estamos falando de uma área do conhecimento que requer quadros, requer formação de recursos humanos em toda a região Centro-Oeste, tendo em vista a preservação, a defesa e o estudo em profundidade sobre as exigências dos biomas Pantanal e do Cerrado, a questão da pesquisa nesta área, a formação de recursos humanos para o ensino, para a docência e para a pesquisa. E para quem ficou interessado, como que faz para se inscrever e participar? O programa está disponibilizado, o site da rede procentro-oeste.org.br, neste site o candidato encontra o link para fazer a inscrição.